Oi meus amores, estou aqui no meu Instagram para mostrar para vocês um probleminha que vem acontecendo comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também aí na casa de vocês. Olha, eu postei esse vídeo aqui ontem, antes do almoço e até agora ele não carregou. Aqui é uma foto que eu postei ontem à noite no meu Instagram e não carregou. E também ando tendo problemas no meu stories, ele está sendo postado fora de ordem e eu alguns vídeos nem estão carregando. Então, a gente vai resolver isso aqui juntinhos. Vou sair daqui, vou abrir a tela principal do meu celular e a gente vai nos configurações do celular. Entro aqui na configuração, espero abrir e a gente vai descendo a tela aqui, ó. E eu vou aqui, ó, no armazenamento aqui do meu celular. Vou entrar aqui e vamos no armazenamento interno, tá? E vamos procurar aqui os nossos aplicativos. Então, vou descendo aqui e vou aqui, ó, outros aplicativos. Vamos procurar o nosso Instagram, vou entrar aqui nele. E aqui a gente vai ter, ó, limpar guichê e limpar armazenamento. Então, vamos aqui limpar o nosso armazenamento. Espera um pouquinho que ele está limpando. Agora, a gente vai lá no Instagram, vamos entrar lá de novo. E vamos ver se a gente consegue postar alguma coisa. Tá carregando. Vou aqui continuar com a Lini. Ó, tá vendo? Sumiu aquelas coisas que eu estava carregando. E agora eu vou postar aqui uma fotinha. Vamos ver se vai dar. Vou postar aqui essa fotinha, só pra gente testar. Então, tudo certo. Vou avançar. Vamos postar ela e vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui uma mensaginha de bom dia. E vamos compartilhar. Olha aí. Problema resolvido, meus amores. A foto já foi compartilhada com sucesso. Agora eu vou aqui postar um videozinho. No meu IGTV. Aqui pra não atrapalhar. Vamos aqui no IGTV. Vamos ver se ele vai ser carregado. Deixa eu escolher aqui uma capinha. Esse aqui foi um treino que eu fiz essa semana de perna. Que eu tô tentando postar e não consigo. Treino de pernas e abdominais. E vou clicar. Vamos ver se ele pelo menos começa a carregar. Que vocês viram que eu mostrei pra vocês. Não tava carregando, né? Vou deixar aqui juntinho com vocês pra ver se ele vai carregar. Que é muito ruim, né? A gente postar as coisas. Aqui, ó. Já começou a carregar, tá vendo? Então, é um sinal que ele vai carregar. Vou esperar um momentinho e já volto pra mostrar pra vocês que ele vai carregar. Aqui, ó. Eu trabalho com Instagram, né? Então, todo dia eu tô postando stories, tô postando fotos. Fazendo as minhas divulgações. E a gente não pode ter esse tipo de problema, né? Ó, a barrinha tá correndo, ó. Aproveitando que eu estou esperando esse vídeo carregar no meu IGTV. Já se inscreva no canal. Ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E, claro, deixe muito like nesse vídeo. Comenta aí se você também já passou por esse problema. E comente se você conseguiu resolver com essa minha dica, tá? E, claro, você está vendo aqui o meu Instagram. Vocês são muito bem-vindos aqui também. Me sigam aqui, arroba alinefitnessair. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Olha aí, meus amores. O vídeo já foi finalizado, né? Demorou de três a quatro minutos pra poder tá carregando. Porque a minha internet tá um pouco lenta. Mas aí já não é problema do aplicativo mais. Então, agora eu vou postar um vídeo no meu Stories pra gente ver se ele vai carregar. Ó, aqui é o vídeo postado já, ó. Tá vendo? No meu IGTV, né? Esse vídeo tem seis minutos e pouquinho. Agora eu vou lá no meu Stories postar, né? Um bom dia aí pra minha turminha. Então, vamos lá. Como eu limpei o guichê, fica mostrando pra mim, né? As funções que tem o aplicativo de novo. Então, agora eu vou postar aqui um bom dia. Ó. Sempre começa o meu bom dia aqui com uma música. Vamos lá. Vamos ver se vai carregar tudo certinho. Aqui eu tô indo trabalhar de bike, ó. Já dou um bom dia aqui pros meus queridos. Vamos pôr uma musiquinha pra animar o dia. Com essa aqui, ó. Não vou deixar o som alto, porque senão eu vou perder a minha... Não vai monetizar o vídeo, tá? Só por isso. Que vocês não estão ouvindo a musiquinha aí. E aqui mostrando o dia. Hoje tá sem chuva. E aí Uma musiquinha pra ir trabalhar. Quem não gosta, né? A hora que esse vídeo foi gravado. Eu gosto de colocar pro povo ver que eu acordo cedo. E vamos ver se vai postar certo. Então, vocês estão vendo a ordem, né? Começo aqui pedalando. Aqui tem os coraçõezinhos que eu vou mostrar. A paisagem. E aqui termina na musiquinha aí a hora. Vamos ver se vai ser postado na ordem correta. Porque eu estou tendo este problema. A capa dos vídeos não está sendo postado na ordem correta. Ou, às vezes, nem postado é. Vamos conferir, então, se os vídeos foram postados. Olha aí. O primeiro é bom dia. Tá postado. Uh! Vamos lá pro segundo. Olha o coraçãozinho, tá vendo? E o terceiro tá carregando ainda. Só termina esse vídeo quando esse terceiro for carregado. Pra provar pra vocês que dá certo o que eu acabei de ensinar. Primeiro de hoje. O segundo. E o terceiro. Terceiro. Ê! Então, foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para não perder os próximos vídeos aqui do canal, tá? Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Bye! Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.